Juca, feliz aniversário dela hoje. Olha a roupa. Olha o olho dela, parece que tá com um negócio branco, né? Hoje filhão, acho que eu faço um pedacinho, né? Vamos partir esse bolo aqui, olha. Delicioso tá o bolo. É isso. Esquenta e aquece o aniversário, Mariana. Olha só a roupa. Viver, avisa aí, se a rainha não puder comer o bolo, você tá falando com a roupa. Caramba. Tá bom, tô autorizada. Vamos mandar pro Globo Beleza aqui que a gente topa. Tem camarãozinho lá aqui no cara, tem bolo. Olha. Tá demais. Tá demais. Chico Regueira. Chico Regueira. É um repórter. Agora que o camarãozinho já foi, o pessoal ali mandou o braço no camarão. A animação aqui tá demais. Vai seguir. A bateria entrou. Você não parou de dançar. Tchau. Obrigado.